Fala jovem buzineiro, beleza? Estamos aqui com essa front-air da Nissan, colocando uma buzina dupla marítima do nosso cliente. De longe aqui, quanto tempo faz? Mais de 10 anos. Mais de 10 anos ele tem essa buzina, cara. Só para você ter ideia como o custo-benefício é bem legal, tá? Vamos dar uma olhadinha aqui onde é que está o botãozinho, está ali, ó. Vou tocar para você ouvir. Escuta aí. Agora eu vou lá na frente mostrar para você onde é que ficou a instalação. Se você tiver um modelo deste carro, está aí uma boa opção de colocar aonde colocar, né? Veja lá, fizemos um suporte, os dois motores aqui na frente. Removemos a grade, cornetas ali do lado, apontada aqui para baixo para o som sair bem legal, tá? Precisou de buzina? Vem para a sua buzina aqui que a gente toca todas para você. E aí E aí E aí